Bom, pessoal, boa tarde. Hoje recebemos o professor associado da Universidade Federal Juiz de Fórum, o professor Clécio da Silva Ferreira. Clécio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre uma alegria muito grande receber vocês aqui no nosso ciclo de palestras, né? Mesmo que seja online, a gente continua muito feliz, assim, de estar recebendo pessoas tão produtivas na área de estatística, né? Tão relevantes aí para a nossa comunidade. Então, o Clécio, ele possui doutorado em estatística pela Universidade de São Paulo. Sua área de pesquisa engloba estimação não paramétrica de curvas, H-splines, análise de diagnóstico, modelos assimétricos e modelos mistos, né? Então, hoje o Clécio vai falar um pouquinho aí para a gente desse trabalho dele. Clécio, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço todos pela presença também e pode seguir. Ok, muito obrigado, Clécio, pelo convite. Realmente é uma satisfação muito grande poder apresentar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Quem sabe aí angariar novos pesquisadores na área, né? Que só tende a crescer, tá? Então, o tema nosso aqui hoje, nós vamos falar sobre modelos de regressão lineares multivariados para dados que tenham assimetria e caudas pesadas. Então, eu vou dar uma pequena motivação aqui em dados, depois eu vou apresentar algumas famílias de distribuições assimétricas, posteriormente o modelo de regressão linear multivariado e aí os cálculos, né? Utilizando cada família de distribuição. Por fim, uma aplicação em dados reais de atletas australianos e algumas referências. Bom, no contexto do invariado, então, veja aí que eu simulei de uma normal assimétrica, plotei o histograma e aí eu fiz o ajuste desses dados considerando normalidade e a distribuição verdadeira normal assimétrica. Então, vejam que há uma perda muito grande da normal, né? quando você utilizar um conjunto de dados que tenha assimetria. Pensando agora no lado bivariado, então, aqui segue uma simulação de um conjunto de dados normais bivariados com uma certa correlação, ok? Estão vendo aqui pelo gráfico da esquerda. E, ao você plotar as curvas de nível do modelo ajustado, ela assume essa forma de elipsoide aqui, tá? É bem plano, vocês vão ver que é uma diferença, ok? Então, tendo dados bivariados, ela teria esse comportamento aqui, estaria ok. Se eu gerar um conjunto de dados com assimetria, no bivariado, você vai enxergar aqui, então, aqui eu tenho a cauda leve, onde está a concentração dos dados, e aqui a cauda pesada com o espalhamento dos dados. Ao ajustar uma distribuição normal, skill normal, vejam que ela, aqui na cauda leve, né? Ela dá essa levantada aqui, ó, né? Ela não tem aquele comportamento plano que tinha de uma normal, ok? Então, é uma diferença aqui em relação à normal. E se eu gerar de uma distribuição skill-T, o que é skill-T? Ela tem caudas pesadas e assimétricas. Então, veja que aqui tem uma concentração aqui na cauda leve, tá? E o espalhamento maior aqui, na cauda pesada. Quando eu vou plotar as curvas de nível, tá? Do modelo apropriado, veja que aqui ainda eu tenho uma maior inclinação aqui na cauda leve das curvas de nível, né? Então, para a gente perceber as diferenças de ajuste para cada tipo de dados. Então, eu vou apresentar agora algumas distribuições skill-T, tá? Para dados assimétricos, tá? A primeira que surgiu, gente, a famosíssima distribuição skill-Normal, só contando que no caso univariado, ela surgiu no paper do Asaline em 85, tá? Que foi uma derivação de um paper de Orreiga e Leonardo de 74, ok? E então, a partir desse paper de 85, que tem muitas citações, né? A versão multivariada dela, foi aparecer nesse paper do Asaline e do Dalavalli em 96, e eles fizeram outro paper também, de aplicação da normal multivariada, com mais algumas propriedades, no outro paper também de 99. Mas a primeira vez que surgiu a skill-Normal multivariada foi nesse paper aqui, tá? Então, a gente usa essa notação Sn aqui, com parâmetros de locação Mi, matriz de escala sigma, e vetor de simetria lambda, tá? Ela tem essa representação estocástica, ok? Uma combinação aqui de duas normais, uma normal padrão univariada, o zero, e uma 1, uma normal padrão multivariada independente. Com isso, você gera a simetria, uma forma de gerar simetria, tá? Existem outras formas também. A densidade dela, eu vou falar bastante disso hoje, né? Então, ela fica como a densidade de uma normal multivariada, com, para o Mi aqui, o parâmetro de média dessa, e a matriz de covarência sigma, multiplicada, eu vou chamar aqui, de fio 1 aqui, isso aqui, um quer no gerador de assimetria, que eu tenho a distribuição aqui simétrica, né? A normal multivariada, e multiplicada pela acumulada de uma normal padrão neste ponto, neste ponto, aqui, lambda transposto, sigma menos meio, Y menos Mi, tá? Então, o que gera a simetria é a acumulada aqui de uma normal. Existem algumas formas de gerar simetria em alguns papers, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa aqui é uma forma delas, né? Veja que, obviamente, se o lambda for zero, tanto aqui na representação estocástica, na densidade, tudo você volta para a normal simétrica, tá? Também é possível você obter valores esperados do vetor, do vetor Y, bem como a matriz de covarianças, ok? Tudo de forma analítica. Bom, em 2018, eu, num trabalho com o Reinaldo Arelano Vale, né? Que é uma referência na área de assimetria da PUC do Chile, e o Marco Guenton também, que é uma outra referência nessa área, né? Em 2018, nós publicamos um paper que eu chamo de Big Family, tá? Onde, o que nós fizemos? Nós generalizamos a normal assimétrica, criando uma família praticamente infinita de novas famílias de distribuição, ok? E nem é a única, tá? Já tem outras possibilidades aí. Então, o que a gente pensou é o seguinte, né? Então, nós vamos chamar isso aqui V e S de duas variáveis latentes, tá? Ou de misturas, ok? E o que a gente faz é, pega o vetor Y condicionado nessas duas variáveis V e S, ela vai ter uma distribuição normal assimétrica com parâmetro de locação Mi, escala K de V vezes sigma, e a simetria Eta de Vs vezes lambda, tá? Aqui a gente vai continuar chamando o Mi de vetor de locação, a sigma de matriz de escala, e o lambda de shape ou de assimetria, como queira, ok? Essas duas variáveis aleatórias V e S de mistura, né? Geralmente, eu atribuí ela uma distribuição conjunta, V e S, tá? Mas isso aqui, vocês vão ver que dependendo das famílias, podem ser independentes, pode existir só uma ou só a outra, tá? Ok. Essa função K de P, que óbvio, tem que ser positiva, e essa função Eta pode assumir qualquer valor na reta. Então, a gente vai chamar isso de, essa anotação de S, S, M, S, N, tá? Mistura de escala e forma da skill normal, tá? Com essa anotação aqui dos parâmetros principais, Mi, Sigma, Lambda. E eu vou chamar aqui, Mi vezes tal, vou chamar de hiperparâmetros, tá? Eu consigo calcular valores esperados, obviamente que ela vai ficar em função do Kappa, da forma do Kappa de V e de Gamma de VS aqui, que é uma mudança aqui do Eta, porque tem uma padronização ali, tá? Esse Lambda barra aqui vai ser simplesmente aqui, Sigma, Meio, Lambda. Enfim, então, dependendo de quem é as variáveis de mistura e de quem são as formas de Kappa e Gamma, eu também obteria os valores de esperança e covariança para o meu vetor aleatório. Eu também, na definição, como vocês viram aqui, a gente, como um condicionamento da skill normal, mas eu posso obter de forma também a representação estocástica desse vetor, ok? Bem similar à original da skill normal, mas eu tenho também, envolvendo aqui as funções Eta de VS e Kappa de V vai entrar só multiplicando aqui a Z, essa Z eu obtenho aqui, gerando a partir de uma normal univariada, um vetor normal padrão, tá? E as funções Eta de VS, eu consigo também essa representação estocástica aqui, que facilita para vários procedimentos, tá? Por exemplo, para a geração de amostras pseudo-aleatórias, ok? Aqui, alguns casos particulares, então, por exemplo, a skill normal, se você tem as funções Eta de VS e Kappa de V igual a 1, você tem, obviamente, a skill normal, certo? Tem essa família aqui, que é a mistura de escalas da skill normal, que foi criada pelo branco IDEI em 2001, onde a função Eta de VS é igual a 1, e você só tem a mistura em V, com Kappa de V igual a 1 sobre V. Aí você vai ter a skill T, a skill Lash, né? Por exemplo, na skill T, se você tem uma V seguindo uma gama, Mi sobre 2, Mi sobre 2, você cai numa skill T. Se essa V for uma beta Mi 1, você cai na skill Lash. Slash tem também normal contaminada, por exemplo, entre outras. Aqui, as SSMN são as misturas de escala normal assimétricas. Vocês vão ver que depois elas são muito parecidas, mas cada um tem seus prós e contras, tá? Isso aqui foi derivado do capítulo da minha tese de doutorado, que a gente publicou em 2016, onde aqui eu tenho um relacionamento entre Eta e Kappa de V, né? Então, a função Eta é a raiz desse Kappa, o Kappa sempre é 1 sobre V aqui. Então, fica 1 sobre a raiz de V, e aí eu obtenho novas distribuições, variando as distribuições de mistura, igual com, no caso, SM e SN, tá? Só que vão ser diferentes distribuições, com diferentes características, porém, com muitas similaridades. Em 2016, aqui vai ser quando eu vou ter as misturas de escala da skill normal Koshi, tá? Aqui, geralmente, é um trabalho de uma iraniana, chamada Feresh Karari. Ela fez o doutorado dela no Irã, mas foi coorientada pelo Reinaldo, tá? Reinaldo era lá no Vale, e eu trabalhei com ela em alguns momentos. E aí, em 2016, eles publicaram a skill normal Koshi, tá? Que é quando... Aí vejam que a skill normal Koshi, um caso particular desse aqui, ela seria a irmã da skill normal. Mas vejam que mesmo sendo tipo a irmã da skill normal, com os mesmos parâmetros, ela tem um eta de S igual a S, ou seja, ela tem uma variável de mistura. A skill normal não tem variável de mistura, né? Ok? Então, e além disso, ela, das três aqui, é a única que apresenta as duas distribuições, tanto S como V, as duas distribuições de mistura, tá? Então, ela vai ser um pouco mais complexa de trabalhar, vocês vão ver, mas também ela fornece também boas medidas para qualidade de ajuste. Ok? E não para por aí. Como eu falei, diferentes formas de capa e de eta, você vai ter diferentes distribuições. A questão é, você vai conseguir trabalhar com essa distribuição que você criou? Você vai conseguir fazer, por exemplo, o algoritmo M, como a gente vai fazer para essas três famílias? Essa que é a pergunta, né? No paper, como essas distribuições já existiam, a gente tinha que criar uma nova, né? Então, lá a gente criou uma, uma família nova, que, obviamente, teve um melhor ajuste para uma aplicação, correto? Que é o paper pedia isto, mas eu não vou abordar aqui, que vai ficar com um trabalho futuro, e depois eu vou mostrar uma segunda aplicação aqui da palestra e vocês vão ver por que eu vou deixá-la mais para frente. Então, falando um pouco agora de cada distribuição, a mais velha aqui, né? As misturas de escala da esquina normal, no trabalho da professora Márcia Branco e Deepak Day, então, ela simplesmente pega uma Z, que é uma esquina normal, e multiplica pela variável de mistura U elevada a menos meio, tá? Quando eu faço isso, e aí eu vou achar a distribuição, a densidade de Y, vai ficar uma integral em U na distribuição H de U, correto? Aí vejam que aqui eu tenho a distribuição normal multivariada em Y aplicada em Mi, e a matriz de variância é sigma sobre U. E aqui também no quer, no gerador de assimetria, também aparece a U, tá? Então, com esse condicionamento aqui, a minha variável de mistura, ela se apresenta nas duas componentes aqui da densidade, né? Aqui é a esquina normal condicionada em U, né? Ok? E aí eu teria que fazer essa integral aqui, só que para as famílias aqui, todas têm uma reputação, essa integral, ela consegue ser resolvida. Então, nós temos, obviamente, a esquina normal com um caso particular, mas eu também tenho a esquina T, se essa U é uma gama, tá? A esquina slash se a U é uma beta, e a normal contaminada, quando eu tenho essa U, uma variável discreta assumindo dois valores, gama e 1, tá? Essas variáveis de mistura serão as mesmíssimas para todas as famílias de distribuições, tá bom? O que vai mudar aqui é o formato da minha densidade. Na classe de distribuições que eu trabalhei, a gente publicou esse artigo em 2016, então eu apresento aqui essa versão, a representação estocástica da família, ok? Só que depois vocês vão ver que, quando a gente vai trabalhar o algoritmo AM, e após algumas operações, a gente vai sempre ter estruturas ou lineares ou quadráticas da minha função, tá? Então, no início é assustador, mas depois, se fizer a conta, as coisas saem mais tranquilamente. E aí, vejam aqui o seguinte, a densidade, gente, olha, a integral é só na primeira componente, é só na densidade da normal multivariada, não aparece o U aqui, ó, tá? Então, é uma diferença. Então, o meu kernel gerador de simetria não é influenciado pela minha variável de mistura. Se você perceber aqui, isso aqui é uma densidade, tá? Que é exatamente a mistura de escala normal, né? Na versão multivariada, é um trabalho do Lang e Sinsheimer de 1993, tá? Então, é uma variação, né? As SSMN, elas se alteram, e aqui é um componente que vai fazer muita diferença, tá? Em alguns momentos. Todas têm os seus prós e contas, tá? Aqui, como eu já tinha falado, as misturas são as mesmas, tá? Para as três famílias. E a mais novinha, que é as misturas de escala da Escrinomal-Cochir, do trabalho da Férez, aí, gente, aqui é, ela é basicamente uma irmã das SMSN, que é o mesmo formato de mistura, tá? Ela pega uma Z, só que ao invés de ser uma skill normal, ela vai trabalhar com a skill normal-Cochir, ok? Tá? E o U atuando da mesma forma. Aí, obviamente, a U, ela vai entrar na primeira componente da densidade multivariada, e na segunda componente. O que mudou aqui é, ao invés de ser aqui o querendo gerador de simetria acumulada da normal padrão, é acumulada da Cochir padrão. É isso que mudou, tá? Só isso, mas isso vai fazer uma influência muito grande nos cálculos posteriores. Bom, e aí a gente vai falar, então, do modelo de regressão linear, multivariado. Então, eu tenho aqui um vetor de resposta Y, ok? E a componente sistemática é X e beta, e a componente aleatória, o erro, que vai seguir, então, essa nossa big family, né? Quaisquer distribuições dessas famílias que eu apresentei para vocês, né? Obviamente, aqui o parâmetro de locação é zero, tá? Porque vai entrar aqui o X e beta, matriz de escala sigma, forma lambda, os libreparâmetros tal, e as funções k e eta, né? Bom, então, vamos pensar aqui como que seria essa minha matriz X e I. Tem duas formas, tá? A primeira forma de X e I é essa que eu tenho aqui, uma observação no iéssimo indivíduo, tá? Então, eu tenho Q variáveis, Q menos 1 variáveis, né? E aí, eu vou colocar que eu intercepto. Então, dessas Q menos 1 variáveis, eu tenho essa linha aqui de observação, e eu vou colocar, repetir essa mesma linha nas P componente Y. O que que está dizendo aqui? É, vai ser um modelo passimonioso, que eu vou ter um beta, um único beta para cada variável explicativa, né? Então, mas eu estou assumindo aqui que esse mesmo beta de qualquer variável X e K aqui, ele vai ter o mesmo efeito em cada uma das respostas. Então, é um modelo passimonioso, mas com essa questão aí, que talvez não seja uma coisa prática, né? Não seja uma coisa real aí, de que, supor que a mesma variável tem o mesmo impacto em todas as respostas Y. E a forma 2, que a gente vai trabalhar mais, quando você escreve dessa forma aqui, então, o meu beta fica muito... eu tenho o tamanho aqui das variáveis explicativas vezes a dimensão do Y, tá? E aí, você escreve dessa forma. Mas o que que a gente pode fazer aqui? Olha, mas aumentou aqui o meu beta, né? Aumentou Q vezes, né? Q vezes. Mas só que aqui, ele permite a gente fazer seleção de variáveis, que é também o que eu vou comentar com vocês aqui na palestra, né? Então, para as mesmas variáveis, para a mesma linha XI, eu vou repeti-la P vezes P linhas nas diagonais aqui. Só que isso aqui me permite a fazer seleção de variáveis. Então, eu tenho um conjunto de variáveis explicativas. Ao fim, lá, eu posso ajustar o meu modelo selecionando que variáveis são importantes para cada componente de Y, que é o que a gente vai fazer, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo. Ok? Então, a gente vai usar a forma 2. Então, eu vou falar sobre a forma de estimação nossa, que é do algoritmo M, tá? Nas três famílias, vai trabalhar da mesma forma. Então, a gente vai pegar daquela representação estocástica ou hierárquica e vamos trabalhar aqui a hierarquia, né? As distribuições condicionais, tá? São dois passos no algoritmo M, gente. Tem um passo E de esperança e o passo M de maximização, tá? Então, a gente, como você tem essas variáveis latentes T e U, nós vamos ter uma verossimilhança completa do vetor Y, T e U, ok? Então, aqui é a minha verossimilhança dos dados completos. Só que o que acontece? Eu tenho variáveis latentes aqui, por exemplo, o I, o I, TI, o I, TI quadrado, que eu não observo. Se eu não observo, o estatístico estima, correto? E quem que a gente vai ser a nossa estimativa aqui? a esperança da condicional de U e T dado o observado Y. Então, para usar o algoritmo M, você tem que ser capaz de achar as distribuições condicionais das latentes dadas às observadas, tá? E a gente vai usar muito aqui uma forma da normal que vai ser sempre aqui quando você vê o condicionamento, por exemplo, Y dado TI, U, ela vai ter uma normal Mi I mais delta TI e aqui gama sobre o I, tá? E aí, quando eu vou... E aqui, como a TI, por exemplo, é normal truncada, tá? Eu vou ter um produto delas, né? Porque a conjunta aqui é o produto dessas três. E, para calcular esses valores esperados de U dado T, o que você vai ter que achar? A distribuição condicional de UI dado TI, por exemplo, dado YI, tá? Aí a gente usa... Quando você multiplicar essa primeira distribuição pela segunda, você tem aquele resultado que você faz umas reperinizações aqui, você consegue isolar o TI nessa segunda e eu coloco ali o TI dado Y na outra distribuição, ou dado UI, né? Ou UI dado Y. Então, eu consigo rearranjar isso aqui e calcular os valores do passo E, tá? Bom, e também, às vezes, é necessário fazer algumas reparamentizações, tá? Mas elas são um a um, você consegue voltar para as originais. Então, vejam. Então, aqui que eu tenho a minha verossimilência dos dados completos, tá? Mas, vejam. Elas têm representações ou lineares ou quadráticas. Então, a gente vai conseguir facilmente achar os estimadores aqui no passo M. Então, o passo E é simplesmente trocar, então, essas latentes pelos seus valores esperados das suas condicionais. A gente chama isso de Q-function, tá? Seria o passo E do algoritmo M. Então, onde era U aqui, eu tenho que trabalhar com o valor esperado, de U dado Y. aqui, o valor de U-T dado Y, e aqui, U-T2 dado Y, tá? Mas isso aqui, a distribuição de U-T e dado T, ela cai numa normal truncada, tá? Então, eu consigo facilmente obter expressões analíticas aqui para essas componentes aqui do passo E. Esses valores específicos de U e Eta aqui, vocês podem ver isso no artigo da professora Camila, que desenvolveu a regressão e diagnóstico para essa família de distribuições. E aí, como eu tinha falado, derivar isso aqui em beta, gama e delta, você chega nas representações analíticas dos estimadores de beta, gama e delta, ok? Aí, você aqui pode reobter os parâmetros originais fazendo essas transformações. Eu vou sempre falar aqui desses três parâmetros, são os principais, que é a locação, escala e a simetria, tá? Mas tem aqueles outros parâmetros, por exemplo, da T, você vai ter o grau de liberdade de I, da beta, normal contaminado, você tem mais dois parâmetros. Esses, a gente pode obter usando as duas variações de N. que é o ECM ou o ECME. Ou seja, quando você maximiza o condicionado no passo, no KS no passo, você fixa esses três aqui e maximiza ou a Q-function em N e gama ou a verossimilhança dos dados originais. Então, você tem essas possibilidades e você pode usar de acordo com cada distribuição o que for mais conveniente. Existem problemas para você trabalhar em uma ou em outra forma, o ECM ou o ECME, dependendo da distribuição que nós estejamos trabalhando. Mas são essas as possibilidades para a gente estimar os hiperparâmetros. por fim, em segundo, aqui as misturas de escala da normal coxia. Então, foi esse paper de 2020, junto com a Félix, o Reinaldo e o Diego Gagliardo, que eu vou falar bastante dele aqui, que é um novo colega, companheiro de trabalho aí, ele é professor da Universidade da Atacama, no Chile. Aqui, eu tenho, a princípio, essa forma assustadora aqui de condicionamento, mas depois, como eu falei para vocês, tudo se resolve, menos a parte E que vocês vão ver daqui a pouco. Então, essas misturas de escala da esquina normal coxia, elas têm um formato um pouco mais complicado para o passo E, mas no passo M, novamente, vocês vão ver que a verossimência dos dados completos aqui, elas têm formas quadráticas ou lineares. Então, também, nós vamos conseguir expressões analíticas dos nossos parâmetros. Então, como eu falei para vocês, no passo E, eu não consigo solução analítica para, fora a normal coxia, que eu consigo expressões analíticas, mas para as misturas de escala, por exemplo, para a stack, para a skec, eu não vou conseguir solução analítica. Para a skec, sim, porque aí a U, ela é discreta e aí a gente consegue expressões analíticas. Ok? Bom, esses valores aqui para cada distribuição, vocês podem ver isso no nosso paper original lá. E aí, como eu falei, como a Q, ela tem representações ou quadráticas ou lineares, nós facilmente conseguimos expressões analíticas dos nossos estimadores também. ela paga aqui um preço que no passo E nós vamos ter uma forma mais lenta de cálculo, de convergência e a gente está usando aqui o integrate do R, que é, sabendo usar o integrate com os intervalos de integração, ele está funcionando super bem. É uma coisa que a gente já fez, fez os testes, e realmente está funcionando bem. O ideal é que nós tivéssemos expressões analíticas no passo E aqui, mas, infelizmente, não é disponível. E, por fim, até tinha combinado com a Kelly, que quando ela me convidou, a gente estava trabalhando na revisão desse paper aqui, e disse, olha, só vou apresentar se ele for aceito. E ele foi aceito semana passada, então foi muita sorte para a gente poder apresentar aqui. Kelly, só dá um sinal aí para saber se está tudo certo. Está tudo certo. Então está. Fico feliz aí também, pelo pé quente também. É, pé quente. Então, a gente estava trabalhando nessa revisão, que é um trabalho meu e da professora Camila Zelle, que é minha colega aqui do departamento. Nós pertencimos a pós-graduação do mestrado em matemática, mas na linha de estatística, e a gente teve a felicidade de orientar um aluno, o Graciliano Louredo, e aí ele trabalhou, então, nesse modelo de regressão multivariado da nossa família de distribuições, tá? Então foi um trabalho muito bom, e foi agraciado com esse paper aí, que foi aceito semana passada. Então, eu tenho aqui um condicionamento, ok, na distribuição hierárquica aqui, vejam que, então, que a verossimilência completa. Essa aqui, como eu falei para vocês, é um bônus, né? Vejam, eu só tenho uma componente latente aqui da U e da T, eu não tenho misturas entre U e T, como tinha nas outras duas famílias. Se vocês lembrarem, quando eu apresentei essa distribuição lá, eu tinha que a U, ela entrava só na componente da densidade normal multivariada, ela não entrava no kernel gerador de assimetria, e aí, portanto, eles ficam separados aqui. Então, assim, os cálculos aqui são mais fáceis, tá? E também, na estimação, como eles não se juntam, não se misturam, nós estamos fazendo uma estimação de variável latente, né? Não é um comportamento tão ideal, né? Pode falhar. Sendo eles distintos, isso também ajuda a gente na convergência, na velocidade de convergência, estudos que podem ser feitos. E aí, a minha função Q, então, eu vou só substituir essas duas latentes aqui pelos valores esperados. Esses valores esperados aqui são os mesmos, são os mesmos das SM e SM, tá? Eles compartilham essa mesma propriedade. E, por exemplo, a T é uma normal truncada, então, o valor esperado dela, né? É o da normal truncada, a T dado Y, tá? E a U dado Y, uma outra característica, gente, é que a distribuição constitucional de U dado Y, ela não depende de lambda, ou seja, ela tem a mesma distribuição de uma mistura de escala normal simétrica, daquele trabalho do Lang e Sinsheimer. Então, basicamente, o valor esperado dela é o mesmo de uma SM, de uma SMN, tá? Então, aqui não tem componente de simetria nela. Então, realmente, as SMN se diferenciam um pouco das demais por conta dessa independência que vamos dizer, né? E aí, tem as questões analíticas aí, fácil aí, para os meus parâmetros de locação, escala e assimetria. Tá? Bom, a gente vai fazer uma aplicação com essas grandes famílias, tá? Eu escolhi trabalhar com os dados aqui do Instituto Australiano de Esporte, é famoso na área esses dados, tá? São várias medições em atos, tá? São 202, 202 observações, quase a metade, acho que é 100 para 1, 102 para masculino e feminino, algo assim, tá? E dentro das medidas, durante esses trabalhos aí, a gente, da estatística, não presta atenção no comportamento delas, né? Na teoria, em algum momento aí, alguém me perguntou e eu fiquei me pensando, aí, eu vou consultar as universitárias, né? Aí, eu consultei umas meninas, estudantes de medicina, né? Para dizer assim, olha, eu tive que explicar para elas o que eu queria fazer de regressão, primeiro, né? para depois elas me ajudarem. E ela fala assim, olha, o que é melhor como dependente é a hemoglobina, por exemplo, não seria hematócto ou plasma ou massa magra. Então, a gente escolheu, eu escolhi como variável dependente a hemoglobina e a soma de dobras cutâneas, tá? Como variáveis explicativas, então, eu escolhi os hematócratos, a concentração de ferretina no plasma, o percentual de gordura corpórea e a massa magra, tá? Então, o meu vetor resposta é bivariado, ok? E a minha matriz XI tem aquele formato bloco diagonal aqui, onde eu tenho essas candidatas. Então, esse aqui é o meu modelo postulado, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ajustar com todas as distribuições assimétricas, tá? Cada uma, é... o meu modelo postulado com elas, e aí eu vou usar um critério, tá? para selecionar qual que vai ser a melhor família de distribuição que eu vou trabalhar e depois, aí sim, eu vou fazer a seleção de variáveis do meu modelo para ele ficar mais parcimonioso, tá? Então, tá aqui o diagrama de dispersão das variáveis hemoglobina e soma de dobras cutâneas. Veja, então, que ele tenha um comportamento assimétrico, tá? Vou também fazer dispersão de cada uma resposta com cada explicativa. Então, para a hemoglobina, eu aposto com vocês que hematóxido tem que ficar no meu modelo, né? Não é impossível esse cara sair. E as outras a gente vai estudar, né? Se alguma delas ficam, ok? Da mesma forma, com dobras cutâneas, a componente mais linear com ela é o percentual de gordura corpórea, tá? As demais, eu não tenho, não tenho como saber se elas vão ficar ou não, né? Então, isso aqui, no fim, quem vai, quem vai me dizer vai ser a seleção de variáveis. Então, eu vou estar em busca de um modelo parcimonioso que é o mais simples com o maior poder preditivo, tá? Ou de outra forma, explicar os dados com o número mínimo de parâmetros possível, né? Bom, o que eu posso fazer para isso? Primeiro, eu vou usar Backward, tá? Porque eu vou entrar com o modelo postulado. Então, no fim, para eu fazer a seleção, eu vou eliminando as variáveis, né? Então, a gente vai usar um Backward com mais um critério. Bom, aí eu posso fazer A, C, B e C ou a significância de cada variável explicativa, tá? Porque A, C, B e C não é um critério para, que diga que a variável é significante ou não, correto? É uma penalização aqui pelo número de parâmetros. Então, e aí que entra esse novo trabalho nosso, que eu estou trabalhando com a Camila e com o professor Diego lá da Atacama, que nós estamos montando um tacote, ele já está na versão 1.0, tá? Mas ainda faltam algumas funçõezinhas ali onde a gente conseguiu colocar lá, né? Todos os processos de ajustes, de matriz de informação, verossimilhança, a estimação dos parâmetros, seleção de variáveis, via A e C, via B e C, via significância. Colocamos também algumas funções que podem entrar em paralelismo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Então, onde pode ter paralelismo para adiantar o trabalho, utilizando os vários cores do seu computador, você vai poder usar. Enfim, está ficando um trabalho bem completo e a gente espera aí divulgar para a comunidade científica em breve esse pacote aí que já está sendo testado e realmente está muito bom, mas ainda faltam alguns detalhes. Então, aqui eu apresento para vocês o ajuste, tá? Então, das várias distribuições, então, está aqui a verossimilhança, o A e C e o B e C. Se eu fosse usar o A e C, eu escolheria a esquina mal contaminada da família esquina mal coxia, como primeiro e aqui quase empatado a stack, né? Você vê uma casa decimal. Se eu for usar o B e C, eu teria esse que eu não mal coxia, tá? E em segundo lugar, a stack, também com uma casa decimal aqui, né? Correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma medida de ajuste, que é o envelope, dessas duas aqui. Depois, eu vou ver se passar, eu pego quem apresentou o melhor ajuste do envelope, porque em termos de critério aqui, elas são basicamente empatadas. Aí, eu fiz aqui um, os envelopes simulados da esquina mal coxia e da stack, e vejo que a esquina mal coxia, ela tem pontos fora, certo? Enquanto a stack, ela conseguiu envelopar todos os meus resíduos quadráticos, tá? Então, eu, através dessa, daquela tabela e desse gráfico, eu vou escolher o stack como o melhor modelo. E aí, eu vou fazer, então, a seleção de variáveis da stack, né? Com aquelas, todo o conjunto completo de variáveis. E aí, vejam que eu vou usar a significância. De tal forma, é o seguinte, eu vejo lá do modelo completo quem tem a pior significância do beta. Acima de 5%, claro, né? Elimino essa variável e rodo, estimo de novo. E vejo quem tem a pior significância. Eu vou rodando até chegar a um modelo onde todas as variáveis, elas têm significância no beta. Então, aqui, ficou, e a gente não faz pelo beta zero, tá, gente? Também uma dificuldade computacional é que essa significância, a gente não pega o beta zero, nunca, né? Ele fica no modelo, independente se ele tem significância ou não. Por exemplo, aqui, ó, o intercepto da primeira componente, ele não é significante. Então, olha, lembrando aquele gráfico lá, que eu apresentei de inspeção das respostas com as explicativas, para explicar a hemoglobina, o meu modelo ficou só com a quantidade de hematócritos. Ao passo que, para explicar as dobras cutâneas, ele ficou com três variáveis explicativas. Aquela bem linear, que era a percentual de massa corpórea, além da massa magra e da concentração de ferretina no plasma. Então, isso aqui é o nosso modelo final, ajustado, fazendo o primeiro passo de escolher o melhor modelo e depois a seleção de variáveis para chegar a um modelo mais enxuto. Então, isso aí eu já fiz utilizando o pacote, que a gente está criando. Aí, algumas referências. Aqui, o paper original do Asaline, da distribuição Esquilormal Multivariada, depois, cinco anos depois, o trabalho da Márcia Branco e do Deepak Day, criando as distribuições SM e SN, o paper da Camila junto com o Vitor Hugo e o Filidor sobre o modelo de regressão para as SM e SN juntamente com a influência local. Em 2016, aqui, o nosso paper de novo com o Vitor Hugo e o Heleno, que são que me orientaram aqui no doutorado, a versão multivariada das distribuições. Em 2018, aquele paper que eu falei com o Reinaldo e com o Guenton onde a gente cria aquela Big Family de distribuições assimétricas. Enfim, aqui, os três papers aqui da Férias de Caralho, ou com o Reinaldo, ou comigo, com o Diego. E o recente paper que está aceito na Sankia B, que foi a semana passada, das SSMN, modelo de regressão com influência diagnóstico, onde a gente faz, a gente trabalha sempre com a forma de Zui-Li, de influência local, onde a gente utiliza a Q-function como verossimilhança para fazer os cálculos da matriz S-ANA, bem como das matrizes deltas de perturbação do modelo. E, por fim, só queria apresentar aqui algumas áreas de interesse. Então, eu continuo trabalhando com modelagem de dados assimétricos, que é realmente o que eu gosto de fazer, sempre com o algoritmo M. Análise diagnóstica, não comentei aqui, mas a gente faz influência local em modelo de regressão, como é nesse último P que foi aceito. Também tenho tentado trabalhar com modelos semiparamétricos, onde a gente, além daquela componente X e beta, que entra de forma linear, eu entro também com a componente não linear, utilizando, que é uma curva, e a gente usa o spline para modelar essa curva. E aí, tem recebido grande atenção nos últimos anos esses modelos. E também, o sonho de trabalhar com grandes bases de dados, tentando utilizar diversas distribuições motivariadas para trabalhar com grid, com laço. enfim, é o que eu queria apresentar para vocês. De novo, agradecer à Kelly o convite e estar aí disponível para eventuais dúvidas. Muito obrigada, Clécio. Já tem um tempinho que eu acho que não falam para a gente de modelagem para dados assimétricos, com caldas pesadas, então, acho que o tema também é muito relevante nesse sentido também, porque já não está sendo trocado há um tempo, no nosso ciclo. E muitas pessoas, alguns alunos da plateia, pode ser que não conheçam o tema, então, é legal também ver novas possibilidades também. Então, obrigada mais uma vez pela apresentação. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Você quer falar, Clécio? Então, talvez terem as dúvidas, eu não quis falar aqui, mas tudo que eu fiz aqui é do ponto de vista clássico. Eu não acompanho tanto os trabalhos belizianos, não tenho trabalho beliziano, infelizmente, mas vejam que tudo que eu fiz ali com as representações estocásticas, tudo se deriva para trabalhar com a forma beliziana. Obviamente, a gente tem alguns problemas para resolver, às vezes, por exemplo, a matriz de informação, que não apresenta bons comportamentos, às vezes a gente consegue inverter, no pacote, a gente vai avisar, olha, a matriz de informação não foi possível de ser calculada quando for o caso, enfim, e é um prato cheio para se trabalhar na forma beliziana. com certeza, a representação e mistura também facilitar bastante os cálculos, não é? A habilitação das condicionais completas, etc. para a empresa em que o caso. Acho que sai tudo. Sim. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Clécio? Acho que eu assustei eles. Eles são meio tímidos mesmo, Clécio. Oi, olá. Oi, boa tarde. Não, primeiramente, quero agradecer a apresentação. Embora eu não tenha muito conhecimento no assunto, então eu queria, era mais curiosidade, são duas no caso. A primeira é respeito à interpretação de parâmetros, como que fica nessa classe de modelos. E a segunda é, assim, eu não sei se você poderia falar um pouco para a gente, eu como leigo no assunto, não tenho muita ideia, sobre os desafios que envolvem trabalhar nados de resíduos nessa classe de modelos. só mesmo para clarear um pouco quais os desafios nós teríamos caminhando nessa direção. Ah, sim. Sobre a estimação de parâmetros, vale lembrar que o algoritmo AM, ele é um estimador de máxima de verossimilhança, tá? Então, é uma coisa para ficar claro. Então, eu estou usando um método para estimar os parâmetros, mas ele é máxima de verossimilhança. E a interpretação de modelo de reversão continua a mesma, porque eu tenho um beta estimado, correto? E a interpretação dele no modelo linear é usual, como qualquer modelo linear. Não sei. A segunda pergunta sobre os resíduos, né? Enfim, para todas essas três famílias, eles basicamente, as formas quadráticas seguem a mesma distribuição. Então, a gente usa formas quadráticas, por exemplo, você viu lá para gerar aquele envelope, tá? Por exemplo, a T, a skill T, ela vai ter a forma quadrática dela que é a mesma de uma simétrica. Então, ela é uma Fp1, Pni, perdão, P e Ni, a T, por exemplo. Então, a gente usa a forma quadrática para trabalhar qualidade de ajuste e fazer envelopes. o que eu estou fazendo agora no paper que eu estou trabalhando de sistema paramédico, eu fui buscar aquele resíduo quantílico, aí no caso univariado que eu estou dizendo, tá? O resíduo quantílico, não vou me lembrar quem propôs ele agora, vocês podem procurar, então eu pego o resíduo lá do meu modelo de piso, tá ok? E coloco ele, jogo ele no quantil de uma normal padrão. Aí nesse paper ele me diz que se o seu modelo está bem estimado, ele é de máxima de semelhança, se você conseguiu maximizar a semelhança, esse resíduo seria normal padrão. Então, eu fiz um teste agora e realmente os resultados são promissores, tá? Mas basicamente para fazer envelope a gente usa essas formas quadráticas, tá? Se você não puder fazer envelope, uma coisa que eu estou fazendo bem é o seguinte, é você plotar a Marlanobis dela. Marlanobis é a forma quadrática ponderada pela sigla, né? Você plota a Marlanobis e o ponto de corte você tira da distribuição, entendeu? Então, por exemplo, eu estou usando esse do T, eu vou graficar os resíduos de Marlanobis e vou fazer o ponto de corte de 95%, por exemplo, da FPNI. Aí eu vou saber se você tem pontos acima ou abaixo desse ponto de corte. Essa é uma ideia mais tranquila que está totalmente correta, né? O envelope, né? O que a gente faz é fazer um bootstrap, eu posso ou fazer um bootstrap de você gerar novos resíduos, novos erros, né? Utilizando o bootstrap paramétrico. Então, eu gero novos erros do modelo linear, por exemplo, correto? Reestimo e dali eu calculo novos resíduos e faço as contas do envelope padrão lá, né? De você ter aquela matriz de resíduos, você ordenar as linhas, depois você pega os quantias das colunas, ok? É uma forma que a gente trabalha para fazer o envelope. Mas, para você ver se tem pontos mal ajustados, por exemplo, esse gráfico das Mahalanobis com os quantias que tem a distribuição, cada distribuição, é uma boa ideia. E, no caso de um variado, usar esses quantias, o resíduo quantílico condicional, me parece também ser uma boa ideia, porque se você ajustou, se o modelo está bem ajustado, se alcançou a massa e a verossimilhança, os resíduos quantílicos deveriam seguir um anormal padrão. Então, seria uma forma de trabalhar resíduos. Uma delas. Obrigado. Temos mais perguntas, pessoal, para o Clécio? Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, eu tenho, perguntas, Clécio. Eu ia até sugerir, se você quiser parar de compartilhar a tela, mas eu acho que a minha pergunta deve, você deve ter que retornar nos slides. A minha primeira pergunta, acho que vai um pouco na direção do que o Indembeck perguntou na primeira vez, é a respeito, não dos parâmetros, do coeficiente da regressão, mas daqueles outros parâmetros que tem, deve ter uma interpretação de assimetria, para identificar a cauda pesada. se você poderia falar um pouquinho deles, eu acho que é o capa, o eta, não me lembro. É, porque capa e eta, capa e eta são as funções, tá? Os parâmetros são, por exemplo, os graus de liberdade. Quando você pega, por exemplo, eles são iguais, né? Então, na T, é o grau de liberdade Ni aqui, dessa gama. Na beta, é o primeiro componente, na slash, É o primeiro componente de uma beta. E na mal contaminada, são os parâmetros Ni e gama, tá? O gama é uma medida de, que ele, geralmente, ele faz, fica dividido a matriz sigma por gama, tá? Então, você, parte dos seus dados tem uma variança diferente da outra parte. E o Ni, é o percentual de mistura, tá? Agora, para slash e para T, é muito, é bem automático, né? É a mesma interpretação de uma T. Então, assim, quanto menor for o Ni, o grau de liberdade estimado, maior o indício de cauda pesada, ok? Agora, a assimetria está no lambda, para todas elas, né? O lambda é o meu parâmetro de assimetria, tá? O Mi é parâmetro de escala, mas não é média, né? Claro. E a gente olha para a assimetria, tá? Então, são essas duas medidas que a gente utiliza para pensar tanto a assimetria como a curtose dos dados, ok? Agora, para a assimetria, é um vetor lambda, né? Então, é como se tivesse uma para cada componente. Agora, a cauda pesada, aí é um parâmetro para todo o vetor, né? Não tem o vetor Ni. Entendi. Então, assim, nas aplicações, você pode olhar também para esses parâmetros, para ver como é que eles estão sendo estimados, para ter um indício, de repente, se você pode ir para um modelo mais simples, se não precisaria de cauda pesada, ou assimetria, coisa do tipo, certo? É desconfiar que vocês iam fazer essa pergunta aqui, né? É porque aqui ele não saiu-se tão bem, correto? Mas, como a gente viu, se eu for para um, eu poderia ir, por exemplo, para uma T aqui, né? Poderia comparar com uma T, porque ela não teria simetria, e eu verificar qual que é o desempenho da T, né? Eu esqueci de falar, tá? Mas, nós também, nós também aqui, eu não coloquei aqui, poderia ter colocado, né? No pacote, tem também para as misturas de escala normal, ou seja, tem para T, para eslache, e para normal contaminada. Então, o pacote também, ele vai testar com essas também. Aqui, eu peguei no trabalho anterior, eu esqueci de adicionar, né? Essas misturas de escala normal simétricas, eu poderia colocá-las também aqui para escolher para o modelo, como você falou, mais para ser um moso. Mas, eu não apresentei aqui, né? essa tabela, mas poderia ter feito sim. Ah, beleza. Tá. Eu fiquei impressionada que vocês usam o Integrate do R. Eu gostei das minhas aulas, sabe? Nem deu tanta atenção. Que legal. É, eu acho que ele deve ter feito uma mudança dele, sabe? Ou eu não sabia trabalhar. Uma coisa que eu faço ali, Igual para você pegar, você vai integrar a SkillT, aí você vai integrar a U de zero ao infinito. Entendeu? Não vai funcionar. Mas, ali é o valor esperado na U, que segue uma gama. mas aí, qual que é a mãe que eu faço? Eu coloco para ela entregar num quantio mínimo e máximo. Porque, eu já até fiz uma pergunta, às vezes, uma vez na rede, né? Porque você vai simular, prender essas condicionais aí, e às vezes, ela é uma gama. Só que, às vezes, a questão de aceitação e rejeição, você acaba não dando retorno, porque é numa área muito pequenininha. Isso eu trouxe comigo, né? E aí, quando eu leio para isso, olha, tem que fazer integrate mesmo? E aí, dava tudo errado. Dava infinito, dava notch a number, aquele monte de coisa. Aí, eu fui começar a fazer uns testes, aí você tem que percorrer linha a linha, aquela história toda, que a gente sabe, né? Para descobrir o problema. Mas aí, eu vi, olha, na verdade, como isso aqui eu estou fazendo integrate numa densidade, é uma f de g, aplicada numa densidade, um valor esperado. Então, eu vou tratar melhor, onde que eu vou variar, entendeu? E eu sei, como é a densidade, eu sei. Não, eu tenho os meus limites ali, porque, não sei lá, é uma gama, com A de TI, B de TI. Aí, eu vou, então, fazer o integrate, mas no quantil, sei lá, 0,1%, a 99,9%, entendeu? Não vou botar de zero ao infinito, porque vai dar pau. Entendeu? Então, uma coisa aí que eu aprendi a duras custas, e nesse, nesse, é, P&P com a Férez, né, das misturas de escala, da esquina normal coxia, aí, só foi funcionar depois disso. Então, não é um uso, assim, no geral, entendeu? Tem que saber, mas eu acho, não é nem questão do integrate, não é questão do seu problema, né? Claro. É, e aí, essa foi uma sacada, e tanto que eu tive, e aí, resolveu. que ajudou bastante, né? É, e por último, assim, eu começo a olhar essas classes de modelo, me surge um pouco de dificuldade, no sentido de que, é, eu vejo que, você tem, é, as contas são complicadas, no caso, multivariado, pior ainda, né? Então, quando você falou que assustou o pessoal, assusta um pouquinho, tá? As contas, assusta um pouquinho mesmo, e aí, você tem um conjunto de dados, e aí, você vai usar esses modelos, e eu fico me perguntando, assim, é, e aí, quando você olha para os critérios, às vezes, não dá tanta diferença, assim, claro, que se você tem um pacote, né, também vai facilitar a vida do usuário, né? Mas, assim, que sugestões você tem para uma pessoa que está, de repente, tentando analisar um dado, detectar a cauda pesada, e talvez um estatístico, seja uma pessoa que realmente, enfim, que está um pouco ligada à área, ou seja, algumas dificuldades podem ser aceitáveis, tá? Mas aí, o tempo computacional também, tem, por um lado, o tempo computacional, por outro, tem a dificuldade do método, por outro, você tem um modelo que vai sair melhor, segundo o critério de comparação, deu para entender a minha ideia, assim, porque me parece complexo, mas, talvez, os resultados, a nível de critério de comparação, são um pouco semelhantes, e aí, eu não sei que linha eu sigo, não sei se você conseguiu compreender um pouco. Bom, primeiro, que use o nosso pacote, tá? Em breve, eu vou, a gente vai estar disponibilizando aí na rede, e vai simplificar muito, não entendo, vocês vão ter o trabalho, igual o Diego falou, Diego, nós temos que ajudar os usuários, a construir a matriz X, e fazer assim, eu conheço, deixa os usuários trabalhando um pouquinho, mas, assim, usando o pacote, ele vai fazer para você, e você pode preparar para ele selecionar o melhor modelo, não é que ele vai te soltar o melhor modelo, você tem que fazer, a gente tem, aquela primeira tabela, ele faz para você, olha, entra com os dados, e eu vou te soltar, quem vai ser o melhor modelo, tá? No outro lado, depois, você pode pegar aquele melhor modelo, e fazer seleção de variáveis, em dois passos, né? Agora, sobre a questão da parcimônia, é, obviamente, aqui, eu queria apresentar, para um conjunto de dados, apresentar as opções assimétricas, caldas e pesadas, mas, no fim, é o usuário que vai decidir, entendeu? Como eu falei, lá, no pacote, nós vamos estar, ele vai estar selecionando, dentro das assimétricas, caldas e pesadas, as SMN, bem como o modelo normal, todas, então, ali, naquela tabela, faltam mais quatro distribuições, tá? A normal, a T, a SLASH, e a normal contaminada, ele vai fazer tudo isso para você, e aí, você vai dizer, olha, mas qual o critério que eu quero escolher? É o BIC, ele vai te soltar, o menor BIC, tá? você pode fazer uma tabela, ali, das estimativas, ele vai soltar para você também, as tabelas, com as estimativas dos betas, e o seu erro padrão, tá? Ele vai soltar essas estimativas, e você pode ver ali, e verificar se, se ainda compensa, ou se você, olha, mesmo aqui, tendo um BIC um pouquinho menor, eu vou ficar com o modelo mais simples, porque a simetria aqui parece que não, não é tão eficiente, tão necessária. Agora, como eu falei com você, a estimativa da matriz de informação, é uma coisa que, no caso multivariado, assimétrico, às vezes, ela não, ela tem um valor muito acima do erro padrão, talvez, se você olha o envelope, você vê que o modelo mais simples, está no ajustado. Enfim, como eu falo para os meus alunos, modelar é uma arte. Então, se não tem como o usuário apertar um botão ali, e pega o que saiu, e vai aplicar. Ele vai ter que fazer essas análises, isso é natural de quem, qualquer um que vai usar estatístico, os modelos estatísticos, ele não pode só apertar o botão, pegar o resultado, e sair correndo, né? Então, infelizmente, essa parte, ele tem que trabalhar, né? Então, ele tem que fazer comparações, de ajustes, fazer os gráficos de ajustes, enfim, esse trabalho. Tá certo. Obrigada pela resposta. Pessoal, mais alguma pergunta para o Clécio? Eu só, então, vou aproveitar só para fazer minha última pergunta, tá? Que é qual é a sua previsão, porque acho que você comentou, que vocês estavam interessados, talvez, a nível preditivo, né? E se vocês usam também previsão como um critério, talvez, de escolha do modelo, ou vocês não olham para a previsão, nesse caso? não, ainda não fazemos. Tem uma parte que o usuário pode fazer, né? Mas, assim, e também tem algo que a gente talvez possa incluir também no pacote, né? Talvez seja uma ideia para a gente expandir, como eu falei. Esses três trabalhos já estão publicados. E aí, juntar tudo isso no pacote, padronizar tudo, que cada autor trabalhou de um jeito, isso está percorrendo fácil aí, perto de 10 mil linhas já. Mas falei para eles, ó, isso aqui é a versão 1.0. Eu não pretendo parar por aqui. A gente vai colocar, por exemplo, gráficos, alguns gráficos que surgiram de ideias para a gente, né? Previsão, né? Talvez seja interessante, tá? Você poderia também fazer, por exemplo, validação cruzada. Mas isso aí o usuário pode fazer, concorda? A validação cruzada é externa. Pega e faz, elimina as observações ali, faz um cafote, uma coisa que está funcionando bem, um cafote, tá? Mas a gente, a gente pretende colocar novas ferramentas ali. Previsão, é uma coisa que a gente não mexeu ainda. Mas talvez seja uma boa ideia. Beleza. Tá ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez, Clécio, por estar aqui compartilhando esse trabalho com a gente. Como eu falei, é um tema que já não se fala há bastante tempo no nosso ciclo. E talvez novidade para alguns aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada aí. Obrigado a todos, né? Novamente. Foi um prazer apresentar o nosso trabalho para vocês. e esperamos que isso surja aí algumas ideias para vocês implementarem o trabalho de vocês, tá bom? Com certeza. Obrigada, Clécio. Um abraço para todos. Um abraço, Clécio. Tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado. Lá, 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 Lá. Tchau.